A Igreja nos convida neste segundo domingo do tempo comum a lembrar e celebrar o batismo do Senhor e o nosso batismo. João Batista, ao batizar Jesus no Rio Jordão, testemunha dizendo Eu vi o Espírito descer do céu sobre ele e a voz que dizia, este é meu Filho amado, ouvi-o. O batismo é a ação de Deus na vida de Jesus e na vida de cada um de nós. Mais tarde o evangelista Lucas vai refletir dizendo que Jesus crescia em idade, sabedoria, graça, diante de Deus e diante dos homens. Recebemos a vida humana para vivê-la por muitos anos. Ao longo da vida nos alimentamos, estudamos, trabalhamos para que possamos realizar todas as aptidões da vida. O batismo também é essa força, a vida de Deus. E ela cresce pela palavra do Senhor, pela oração, pela recepção dos sacramentos e participação à vida da comunidade. Saibamos vivenciar a vida na sua plenitude. Saibamos permitir que a ação de Deus entre em nossa vida e nos torne verdadeiros filhos e filhas de Deus.